E aí, Eusablos, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo muito importante, um dos mais importantes aqui no nosso canal, um vídeo diferente, onde eu vou dar dicas de renda extra para vocês ganharem dinheiro em dólar. E o melhor, tudo do conforto da sua casa. Então você vai responder pesquisas, dar a sua opinião de algum determinado produto ou serviço, ou até mesmo escrever um e-mail, escrever um texto, comentar em algum blog. Então eu vou deixar aqui diversos sites para vocês, onde você pode receber um dólar por fazer essas pequenas tarefas, microtarefas. E quem ficar até o final, eu vou deixar um bônus também com cinco sites onde você pode cumprir microtarefas que eu vou explicar até o final do vídeo. Então vale a pena acompanhar até o final do vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e mande esse vídeo para o maior número de pessoas que eu tenho certeza que pode ajudar a ganhar uma rendinha extra. Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, eu não estou falando aqui que você vai ficar rico. Eu não estou falando aqui que você vai escrever um e-mail. Eu não estou falando aqui que você vai preencher um formulário e vai começar a ganhar dinheiro online. Ah, vai baixar esse aplicativo e vai começar a ganhar dinheiro. Não. Eu estou querendo dizer aqui que você pode ganhar uma renda extra fazendo algumas tarefinhas, vamos dizer assim. Só que a primeira coisa que vocês têm que ter em cabeça é que dá trabalho. Se ninguém ficar dando dinheiro para a pessoa, é de graça aí por aí na internet. Então, primeira coisa, se você está querendo moleza, se você está querendo ganhar dinheiro baixando o aplicativo, fazendo essas coisas, não é aqui no canal que você vai ver. Eu vejo muito canal, baixar esse aplicativo e ganhar tanto, assistir esse jogo e ganhar tanto. Eu acredito que muita dessas coisas é falcatrua, então eu não tento nem trazer aqui para o canal. Então, eu vou fazer uma série de vídeos com conteúdo nesse estilo para vocês, de renda extra. Quem ainda não recebeu, a gente tem um e-book com mais de 101 ideias de renda extra. Vou deixar o link do nosso Telegram, que é lá que eu envio os e-books e vou enviar todos esses links também para vocês, aqui na descrição. Por quê? Porque eu vou tentar trazer algumas coisas que eu já testei e algumas coisas que eu acho que funcionam, para não tentar enganar ninguém aqui no nosso vídeo. Então, vamos lá para o primeiro site. O primeiro site é Text Broker. Está aparecendo ele na tela aí para vocês. Esse é um site de redatório. Então, o que você vai fazer? Vai aparecer lá esportes, vai aparecer filmes, livros. Você vai escrever, você pode traduzir a página para o português e escrever sobre determinados temas. Dependendo de quantos caracteres você tiver, você vai ser remunerado por isso. Então, vai ter pessoas que querem que você escreva sobre um determinado assunto. Vamos dar exemplo de esporte, futebol, Eurocopa, o que está acontecendo. Você vai escrever nesse site, você vai fazer o seu login, sua senha e você vai receber 10, 20, 30 dólares por cada texto, por cada caractere ou por cada tarefa que você fazer lá. Então, o site é internacional, muito bacana. Até testei, fiz o meu cadastro e falei com pessoas próximas que eu sei que já conhecem desse site. E ele é confiável, você recebe o seu dinheiro direitinho. Então, o primeiro site sobre redatório, quem gosta de escrever, quem gosta de acompanhar notícias e tudo mais, eu tenho certeza que é uma boa ideia para vocês. Vamos falar agora do segundo site. Esse segundo site é de freelancer. É um site mundial onde você pode traduzir ou você pode tentar fazer o freelancer em português. Por quê? Esse freelancer internacional, você pode fazer trabalhos para americanos, para ingleses, enfim. O mundo inteiro usa esse site. Porém, se você não tiver um domínio do inglês, pode ser um ponto negativo. Eu falo muito para quem é design ou amigos que eu tenho que conseguem editar bem fotos. Estão deixando muito dinheiro na mesa, porque esses sites de freelancer, vão ser um trabalhinho, uma edição de vídeo, um corte que você faz, você ganha uma renda extra muito bacana. E o melhor, nesse site de freelancer, é em dólar. Então, é uma ideia muito boa para quem tem esse domínio. E se você não tem o domínio, olha, eu acredito que se você tiver um celular ou um computador bom na sua casa, no canal do YouTube, você pode pesquisar que você vai conseguir aprender o básico para poder começar a fazer essas tarefas. No site do freelancer, ninguém vai querer saber se você é o expert, se você tem o melhor computador. Não, ele quer que eu faça, por exemplo, eu que gravo vídeo, eu quero que faça cortes, eu quero que faça legendas. Às vezes é uma coisa simples que eu tenho certeza, com um pouco de estudo, um pouco de paciência e muita vontade, você consegue fazer essas tarefas e receber essa renda extra na sua casa. Então, são dois sites internacionais aqui, muito bacana, que vale a pena vocês conhecerem. Antes de falar do terceiro site, você que está ficando até o final do vídeo, eu vou deixar o link aqui de cinco outros sites, fora esses três que eu estou falando, cinco sites que você também compra micro-tarefas determinadas no site e você ganha dinheiro, às vezes um dólar, às vezes centavos de dólar. Sites internacionais que você faz micro-tarefas, às vezes é comentar em um blog, às vezes é curtir um vídeo, às vezes é só você se inscrever no canal de YouTube que você vai completando as micro-tarefas e você também ganha dinheiro em dólar. Porém, esse último site é um dos mais importantes e um dos que pagam melhores para você que está buscando renda extra em dólar. Qual é esse site? O Icenze está aparecendo na tela para vocês, um site também internacional, também paga em dólar. Por esse site você vai dar a sua opinião, então vai ter determinados assuntos onde você vai dar a sua opinião, se você gosta, se você não gosta, você vai tentar fazer uma crítica sobre determinados assuntos. É um site internacional, esse, para ser sincero, eu não testei, porém, um amigo e um conhecido que eu tenho em Nerd, vale a pena, se você ainda não segue o canal dele, um dos mais fantásticos da internet, Peter do Nerd, indicou e eu assinei embaixo aí, estou indicando para vocês também, é um site muito bom que paga em dólares e também vale a pena. Se você quer receber toda semana esses sites para você receber uma renda extra, se inscreva no nosso Telegram, que eu estou mandando para vocês lá toda semana vagas de emprego, cursos, e-books, toda novidade que eu tenho no nosso canal do Telegram e agora eu vou atrás desses sites que pagam renda extra aí para você poder receber e você recebendo, você poder comentar aqui com a gente e compartilhar suas dúvidas e sugestões também. Então é isso, muito obrigado a todos, é só começo e até uma próxima.